Olha só, tudo bem? Eu estava aqui fazendo um trabalho e sobrou esse tanto aqui de massa farofada, de fazer vaso. Aí como eu já tinha aqui essa forma aqui de acetato, forma de coração, resolvi fazer alguns vasos, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu coloquei uma de cimento peneirada para uma de areia e o acetato, a forma que você estiver em casa dá certo para fazer esse trabalho aqui, tá bom? Eu quis em forma de coração porque eu já tinha aqui em casa. Aí vamos encher aqui, ó, os meus corações. Ó pessoal, com a colher agora vamos fazer uma cavidade aqui. Ó pessoal, uma parte do coração vai ficar assim, vazado. O outro a gente faz só assim, ó. Ó pessoal, nesse aqui nós vamos fazer o furo da drenagem, tá bom? Vou fazer três. Então, o corte pode ser assim, vazado, aqui no meio pode ser aqui, tá bom? Aí vocês vão usando a criatividade de vocês. Agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas da sombra, para a gente voltar aqui, para a gente lixar e unir as duas peças. Secou, agora vamos só desenformar aqui, tá bom? Os dois. Vou virar aqui, bem fácil. Fica assim. Aí vamos lixar. Ó pessoal, aqui eu fiz essa massinha aqui, ó. Eu coloquei cimento, cola e água. Só cimento, cola e água. Não tem mais nada do que isso, tá bom? E agora vamos umedecer aqui as peças para a gente poder fechar o coração e formar o vaso. E agora vamos lá. E agora vamos lá. E agora vamos lá. Ó pessoal, já está aqui, já impermeabilizei a peça, unir os coraçõezinhos, tá bom? E agora esse que já está pronto, ó, seco, nós vamos pintar de tinta branca. Eu vou usar essa aqui, essa PVA, mas vocês podem estar usando o que quiser. Para depois a gente vir com a outra cor por cima. Então isso eu vou fazer nos três corações, tá bom? Esperar secar e a gente vir com a segunda de mão de tinta. Pessoal, agora chegou a hora de pintar, tá bom? Vou pintar com essas tintas aqui, ó, PVA. Vocês podem estar usando qualquer tinta que tem em casa. Aí eu vou dar um sombreado com essa dourada aqui, ó. Certo? Nesse coração já está pintado de branco. Aí eu vou pegar aqui só o dourado e fazer isso, ó. Dando pincelada dele todinho. Aqui ó, o dourado né, jos 어 stove e volta os dois dois doisіш que til, ó. E aí eu vou pegar aqui só a fação. E aí eu vou pegar aqui ó, agora eu vou pegar essa dourada aqui ó. E aí eu vou pegar aqui ó, vai pegar aí pra ver umas灯ículas, ó, e aí vocês vão jogar demais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto